Quando eu quero ter você Fecho os olhos e abro o céu Azul Cai a noite acendo a sua estrela Faróis no chão molhado de uma estrada Sonho que atravesso a madrugada Feliz Amor não vai se perder No labirinto da cidade Feliz Na multidão, na ilusão da distância Onde eu vou levar sua presença No fundo do olhar Tão nitida e líquida Certeza Eu sei Está em mim Seu rosto, gesto, gosto Do princípio, meio e fim Blumont Para sempre Claro que você está em mim Está em mim Amor não vai se perder Na multidão Na ilusão da distância Onde eu vou levar sua presença No fundo do olhar No fundo do olhar Para sempre Para sempre Claro que você está em mim Está em mim Seu rosto, gesto, gosto Do princípio, meio e fim Blumont Para sempre Claro que você está em mim Onde eu vou levar sua presença Onde eu vou levar sua presença Onde eu vou levar sua presença No fundo do olhar Onde eu vou levar sua presença Onde eu vou levar sua presença Simbredo Não vai levar sua presença Então, vamos lá.